Olá a todos, meu nome é Mário Jorge e eu como sempre estou aqui para trazer alguma mensagem positiva que colabora com a sua compreensão da realidade, fundamentada principalmente em My Big Toe, de Tom Campbell, físico que está aqui atrás, pesquisador da consciência de mais de 40 anos, que chegou por experimentação própria a várias conclusões sobre o funcionamento da realidade. Ok? Se vocês já têm me acompanhado, já sabem de alguma dessas conclusões. E hoje eu queria tomar para discutir um pouco um tópico bem interessante e específico e que eu vejo que muita gente acaba fazendo confusão, existem muitas afirmações vindas de diversas fontes. Então este comentário aqui agora está conectado com as últimas três postagens, se você puder olhar os memes que estão aí na sequência. mostrando que o futuro não está determinado, que existem opções e que a gente vai escolhendo entre aquelas opções que vão se apresentando como oportunidades, como alternativas. A My Big Toe, conforme pesquisado e descoberto por Tom Campbell, mostra que a consciência é digital e que a realidade funciona suportada por uma internet dessa consciência digital, da qual nós somos uma parte, nós também somos consciência. Estamos conectados nessa rede com o parto da consciência maior, mas individuados. Alguns chamam isso de centelha, o Tom chama de consciência, unidades de consciência individuadas, porque é líquido lá o que são. É uma descrição mais técnica e isenta porque não está conectada com nenhuma outra filosofia. E assim permite que a gente possa tratar dos assuntos sem nenhum preconceito, que é essa ideia. Não ter preconceitos. Ter a mente aberta, cética e experimentar. E não estamos aqui trazendo algo que é para ser a sua verdade para você acreditar. É algo para você experimentar, raciocinar, deduzir por conta própria e criar o seu próprio caminho. Então é um outro ponto de vista. Mas eu observo que muita gente acaba levada a erro. Se você acredita, como dizem algumas fontes, em especial, eu vou citar uma, porque tem a ver com o trabalho do Tom de alguma forma, que é o Sete. O Sete tem um livro, Sete Fala, que foi escrito pela Jenny Roberts, na verdade pelo marido dela. Ela ditou, porque ela supostamente incorporou, canalizou essa entidade chamada Sete. E tanto essa, como algumas outras fontes, dizem que tudo já aconteceu. Que a realidade, o tempo é relativo. E que o tempo, como ele passa aqui para nós, nesta realidade, ele é interpretado ou visto de outra forma, do lado de fora, por entidades que estão fora dessa realidade. Então, o que acontece com o Sete? Eu estou especificamente citando o Sete, porque o Tom cita o Sete nos livros dele. O Tom começou a pesquisar a consciência no início dos anos 70, para você ter uma ideia. Ele estava se formando, fazendo graduação, pós-graduação em física, e começou a estudar a consciência, começou a fazer meditação, depois aprendeu algumas técnicas com o Robert Monro, ajudou ele a montar o laboratório dele, e tem pesquisado por 40 anos a consciência. E o Sete, naquela época, que é um livro dos anos 60, se não me engano, se não for antes, esse livro foi canalizado pela Jane Roberts, e na época estavam pesquisando a consciência, vendo como ela funcionava, e descobriam que o único livro, vamos dizer assim, o principal, que falava alguma coisa com cunhos próximos da verdade, que descreviam as coisas de forma mais similar ao que eles constatavam na prática, era o livro do Sete. Então, tem muita coisa boa, o livro do Sete é ótimo, tem N conselhos, N insights, é muito bom, eu não estou dizendo que o livro do Sete é ruim, absolutamente. Só que, ele estava sendo captado pela Jane Roberts, um ser humano, e datilografado, anotado, depois organizado, datilografado pelo marido da Jane Roberts, mais um ser humano no circuito. Então, assim, seja lá como for que eles captaram essas mensagens, captaram através de um, quem captou o que pôde, ditou, o outro anotou o que pôde, depois transcreveu, organizou, e nesse meio tempo está cheio de interpretações. Então, tudo que é lidado por nós, seres humanos, é sujeito a erro. Você sabe disso? Você é humano? Você acerta sempre? Não, você entende sempre? Não, volta e meia, a gente necessita corrigir a nossa visão, porque alguém apresenta fatos que mostram que a coisa não foi bem como pensamos, foi de outra forma, ok? Então, é apenas isso que eu estou falando. Absolutamente nenhuma má fé nisso. O livro é ótimo, mas, primeiro e outra coisa, não é um livro cientificamente pesquisado, ele foi captado, interpretado e transcrito, ok? Maibigto é diferente. Ele foi, em função das experiências práticas do Tom, ele foi fazendo experiências repetitivamente, coletando dados, e chegando a conclusões ao longo de 40 anos, minha gente. Então, não é pouca experiência, é muita experiência, muita repetição, até chegar a alguma conclusão que faça sentido. E, o que ele descobriu, com relação ao futuro e também ao passado, é que, se isto funciona como um sistema programado em uma realidade de consciência digital, isso vai acontecendo a cada momento. Então, esta realidade tridimensional é como se fosse uma holografia 3D de dados que estão sendo calculados e apresentados para nós como imagens e como sensações, ok? E nós estamos interagindo nisso, nós também estamos influenciando, somos co-criadores. Então, cada um de nós é uma consciência, somados à consciência fundamental, tudo isso está sendo calculado e revisado conforme as decisões que a gente vai fazendo, momento a momento, em função das escolhas e opções que vão aparecendo. Então, a cada momento do passado, o que o sistema consegue fazer com esse quase todo poderoso sistema? Ele calcula todas as possibilidades do que pode acontecer para frente, ok? Aí a gente toma a decisão, escolhe esta alternativa ou aquela alternativa. Todas as outras que não foram escolhidas, praticamente, estão sendo canceladas, mas ficam lá guardadas na informação do sistema. Aí você tem mais um cálculo, mais uma decisão. Cada decisão que nós tomamos vai atualizando e o sistema vai fazendo os cálculos para frente, nas possibilidades e nas probabilidades. Então, tudo para frente está calculado. Então, se você quiser consultar o sistema e saber todos os futuros potenciais, todos eles estão disponíveis lá. Então, isso pode ser interpretado como já aconteceu. É isso que eu interpreto, entendo, que o livro queria dizer, ok? Que o 7 queria dizer e que talvez tenha sido mal interpretado. Todas as possibilidades estão calculadas, estão disponíveis. E a gente está escolhendo entre os caminhos. Mas aí o sistema não é perfeito, ele é muito bom. Então, ele calcula todas as possibilidades que ele antevê. E mesmo assim, com o nosso livre-arbítrio, que a gente tem, a gente ainda pode tomar decisões diferentes daquelas que ele calculou. E a gente acaba criando uma nova possibilidade que ele não previu. O que ele faz? Recalcula tudo de novo para frente, a partir daquela nova possibilidade descoberta, por cada um de nós, ok? Então, ele está sempre constantemente recalculando e reavaliando, com base a cada momento nas decisões tomadas. Ele calcula as possibilidades para frente, calcula as possibilidades para frente. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer nem sequer uma daquelas que foi calculada. Provavelmente, como ele é bom, você vai escolher entre aquelas. Mas você ainda, em determinados momentos, pode perceber oportunidades que ele não percebeu. E ainda começar um sistema totalmente novo de cálculo, a partir daquele momento. Então, assim, tudo está calculado, então as possibilidades estão previstas, as probabilidades estão calculadas, estão disponíveis para consulta, Mas nada aconteceu ainda. Só passa a acontecer no momento que a gente decide. Porque você já imaginou? Se você não pudesse decidir nada, já estaria tudo pronto. Então, o que você é aqui? Passageiro do ônibus. O único que decide é o motorista. Então, o sistema é o motorista e você é o passageiro. Mesmo assim, o passageiro ainda decide onde ele sobe no ônibus e onde ele desce. Mas nesse caso, não. Todas as possibilidades estão aí. Eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero subir a escada, eu quero descer a escada. Eu quero me levantar a tal hora. Dê uma lidinha no texto que eu pus agora, junto com essa postagem de Bom Dia, que fala um pouco disso também. Eu estou expandindo aqui no vídeo sobre o que eu falei no texto. Mas é assim, nada está definido. Tudo está calculado, as possibilidades. Você tem livre-arbítrio, não se engane, ok? Não pense que... Você pode estar sendo pressionado por alguém, isso é uma coisa diferente. Mas você aceita ou não. Mas a decisão é sempre sua. Então, cuidado com o que é dito, porque nem tudo faz sentido. Veja o que faz sentido para você. Seja o que outro disse, seja o que eu estou dizendo aqui, ok? Então é isso aí. Um bom dia para vocês. Espero ter sido útil com esses comentários hoje. E aí